Pega a visão, o que chegou no EB aqui No unboxing, né, velho Pra quem sabe o canal, já tá ligado como que é E dessa vez eu peguei aqui pessoalmente, mano Patete Max lacrada do Super Nintendo, velho Comprei, mano Isso aqui não tem preço, velho Fazer um quadro lá em casa e já era Chegou com os outros jogos também, ó Mega Man X5 Esse tá lacrado, velho Nunca foi usado, velho Pega a visão Comprei também o Silent Hill Play 1 Crash Tá um pouco defeituoso aqui, mas eu tenho a caixinha lá Crash de corrida, pesado Mega Man X6 Pesadelo Mega Man X4 Pesadelo, mano E aí, pai? Opa, e aí? Tá perdido aí? Eu perdido? Tô roubando umas paradas aqui, né, mano? Que parada é essa aí? Que nós vai pro pari Pro pari hoje, mano? Caralho, tava sumido aí, mano É, fi Trampando, né? Trampando, né, velho Corre Corre, o correria da vida Caralho, mas quem mora nos Estados Unidos precisa trabalhar? Lógico, né, mano? O pessoal acha que é só festa, pessoal alegria, né? Isso não, mano O pessoal acha que vem pra cá tudo muito fácil É isso aí, mano Olha quem tá aí também, o Greg aí, paizão Salve de boa Sabadão Salve de boa Lavou o carro hoje? Peguei uma chuva, vindo pra cá, acredita? Agora tá se soltando aí, ó Aí sujou, aí sujou o carro Foi sujou Ó, aí da Flórida, né? Box 1, velho Olha lá da Box 1 pro pessoal Chegou lá na parada, lá Não, eu compro a parada no Ebay Redireciono pro Box 1 E o Box 1 redireciona pra minha casa, né? Você que ainda não conhece Isso mesmo Essa é a ideia, Box 1, paizão Chegou de boa, certinho, ó Olha só o que Cara é viciado nos gamers, né? Nos gamers, né, mano Isso aqui não tem preço, né? Aí, ó Aí, ó Quebrou tudo, velho Aí, ó Quebrou Comprou o outro Quebrou, não Mas isso aqui é um bem frágil, velho Tem que tomar cuidado Shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses É um shape estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com o mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love Store A balada Cheguei com minha regata Na balada Importante, hein, pai Fazendo foto até na praia Ontem com a Lamborghini Os caras causando, aí, ó Olha a câmera Ficou boa? Vamos ver, mostra pra galera aí Não, não ficou boa, não Ficou boa, não? Tem que regular, calma Tem que regular, calma Tá regulando E é isso aí Eu não pude o seu Solar protetor O que fala? É, sunscreen Sunscreen Não, eu preciso sunscreen Mas eu também Não Por causa dos meus tatuos Mas os seus tatuos precisam para você É, mas eu acho que eles são Ataque meu tatu Ataque Aí, ficou legal? Olha aí, ó A câmera é zica, hein, pai, olha lá Wow Então, quick Olha lá, olha lá Os caras fazendo calistenia aqui na gringa Praiazinha, faltam uns pesos Tipo a Musco Beach Lá em Los Angeles, né Acho que tá atrapalhando A foto dos caras ali Olha lá So Isso aí, galera Musco Beach É isso aí, galera Musco Beach O que é o nome da beach? Musco Beach Musco Beach South Beach South Beach É isso Tentar fazer umas fotoszinhas aqui Vamos ver se é legal A galera fazendo Uma calistenia ali Tá usando Um boxeador lá no fundo O outro tentando virar um mortal lá Caralho, velho Olha essa silveirada, mano Isso é louco Pesadelo, velho Aro 22 Aro 22 É isso aí, galera Tamo aqui no Ross Death for Last Cansei da galera usar o meu All Star Vamos tentar achar um tênis aí de 10 pontos Pra nós dar um rolê Tamo aqui com o Greg E aí, pai Vai comprar o que hoje? Uma calcinha pra dar um rolê hoje? Vai achar uma calça jeans aí Pra dar um rolê? Pra dar um rolê Vamos lá suei hoje E o GTR, tá aí vendo? Pô, tá só cada um troque o pneu, ó Caralho, velho É Pirelli? Isso aí, o que que é? Isso aí é Michelin Michelin Quanto custa cada um? Vai com o outro, cara Foi 1.500 dólares, 4 pneus Com a frente Ah, você comprou no eBay? Comprei no Tyrek, aqui nos Estados Unidos Tem esse site que você compra Instagram na sua casa 3, 2 dias, mano Preço muito melhor E pra colocar? Você colocou na onde? Coloquei na loja de um brother meu Que fica em Miami Pagou Tipo, 20 dólares Cada um ou outro Como o pneu é uma flat É bem mais difícil de trocar, mano É isso aí Toma aqui na Ross Grass Pro Less Com o giro, vamos ver como mais compra Esse teninho de 10 dólares Partiu Olha o Subaru aqui, ó Subarinho Bonito, o Subaru também, né? Pô, esse é BRZ Top demais, mano Anda, viu? Anda, né? Preparado pra... Pra arrancar E aí, galera Vocês filha da puta Que tava zoando o meu rosto, tá? 20 dólares Teninho pra ir no rolê, ó E aí, ó Camisa, na final, funciona assim, ó 8 dólares, véi Olha que se foda Importante ter o peito Abre ela aí, pô Só pra mostrar o preço Pra galera acreditar, né? 8 dólares 8,49 Com taxa vai sair aqui no máximo 30 Um tênis e uma camisa É, um tênis eu comi 30 dólares É isso aí Partiu comer besteira agora O rolêzinho, né? Tá pesado O rolê, como é que inicia aí, ó 28 doleto Olha o tamanho do bagulho 1 litro e 75 Os caras hoje vão ficar com... Os caras vão ficar com oloco Tá muito louco, tô duro Porra, mano Fiquei o último velho e crazy no último vídeo Você tá ligado que o nosso leve é velho e crazy, né? Brasilian Guys Você tem que chegar nos molear hoje Tinha malu Velho e crazy, Brasilian Guys Ó, vou tentar Porque o último rolê Eu não tentei Onde o fronso Onde o ar do fronso Se hoje esse moleque não pegar ninguém, enfim Acabou Mas ele vai pegar, eu tenho certeza Não, porra, beleza? Absoluto Sabe o seu bem louco? O Chevy pagou sozinho a garrafa 600 dólares Eu falei Não, eu não quero beber Ele falou Não, eu vou pagar 600 dólares É isso 600 dólares a boate? Pra quem ganha em dólar, mano Até só Mas pra quem não... Converte, mano Converte é muito caro A bebe tá com uns 10 patrocínios aí, velho Ele comprou uma dessa aqui na dólar Não, essa aqui é boa Tá 47 Mas aí, hoje eu quero ver a brincadeitagem, hein, teu gudo Vamos já dar um grauzinho lá Comer um bagulho agora Partiu McDonald's, filho Não Eu tô de férias Na real é isso, velho O pessoal critica Eu vejo o pessoal criticando Fala, mano Vé, o cara competiu Vocês querem privar o cara de ter que comer Ah, não manter o shape Que não manter o shape Tá uma semana louca, mano Né, às terça-feira eu já tô em casa A rotina Não, aí a rotina volta Faculdade, já voltar pra N2 Então já era Mas é descanso, mano Vamos voltar depois de DC, velho Eu também me amagreci pra caralho Chama esse cara pro DC, festival aí, cara Onde tá o Siroc? Cadê a Siroc? A Siroc a gente pegou hoje lá lá pro padre Vocês explicam pro pessoal o que aconteceu, velho? Não, não expliquei Vocês roubaram do cara lá pra ele Não tem Siroc que não Não, 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 velho Foi isso Ela tava muito doido Deu a garrafa pra nós A gente saiu andando com a garrafa na mão Só que eu não podia Depois esse grão você vai falar com o menino Cadê a garrafa da minha mão, velho? Bem mal Tá, mas não tá caro É 25 dólares E da grande É isso aí, galera Partiu absoluto Onde nós tá, Felaz? A Walmart Olha quem tá do nosso lado aí Tá vivo, mens? E aí, mens? Só de boa? Tô tranquilo Vim aí ver como é que o teu guru tá Tô bem, né? Achei pado ainda, né? Tô nada, velho Tô com a barriga do caralho já Vamos até lá hoje? Hoje que ainda é trabalho Sou eu, beleza? Pode ser? Beleza, hoje eu te dei um trabalhinho lá Humilde, humilde Humilde Saiu o nosso vídeo já, você viu? Eu vi 200 mil acessos já, galera É A galera você não conseguiu filmar depois Que não viu eu dando uma teleão no guarda Foi legal pra caralho A galera, tá legal a galera curtindo nós aí Foi pica, foi pica E é, porra, feliz pra caralho Tu perguntou quantas vezes aquela menina What are you from? What are you from, bro? Eu assistindo o vídeo e eu fiz Porra, sou isso, porra É, eu fiquei chateado também, velho Caralho, ele falou 8 vezes morri Mas hoje eu não vou fazer desse jeito, não Não, quem faz sou eu, relaxa É, relaxa A galera Caralho, mano Olha esse Red Bull, velho Esse daqui? Obrigada Tá de boa limitação, é É coconut, a parada, velho Será que dá brisa, pai? Isso, velho Começa aí, ó Porra, meu negócio Tinha me pedindo informação aqui Será que tá com namorada, ó Sei lá Mas é brazuca, né, pai? É brazuca, mas chegou falando português aqui É Vou levar um desse aqui pra saber o sabor E eu vou levar o normal Vai levar o local desse Vai levar o normal, né, velho Olha com açúcar, né, mesmo? É, lógico Hoje eu tô de férias, velho Agora como o Mac pergunta, você vai tomar É, comer o beck, é Você vai tomar um sorvete, velho Ué, sorvete, cana Porra toda, velho E esse aqui, velho, pra combinar com a vodka, velho Será que é bom? Tô peidando pra caralho, né, velho Pô, eu não padei de peidar, velho Pedido aí, velho Caralho, velho E aí, vai desse limão aí? Vai de cor? Vai tomar um pequeno, velho Não vai dar pra nada Vou levar três E esses monstros aqui, será que é bom, velho? Olha só porra aqui, velho Vou levar um desse, vou levar um de limãozinho Olha só porra aqui, velho Olha só porra aqui, velho Olha só porra aqui, velho Juiz monstro A brisa do bagulho, velho Sabor do que? Tem até anicarnitina, velho Pra ter sabor do que é isso? Você parece que é um de caras Olha lá, cara, velho Mano, eu arrumo uma empresa, velho É, Red Bull, velho Vou levar um desse E não tem Red Bull normal, não? Grandão? Tem, né 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 Tem um desse, pai Já tá pronto o combo Pega o cardão Pega o cardão também Pega o combo grandão aí, ó Tá brincando? Eu tô brincando com o Red Bull aqui, ó Os caras vêm com a caixa de corona, viando Humildo, humildo, humildo Hoje eu vou dar trabalho Falei já, pô Então tá bom Trouxe um amigo aí pra tomar conta, né É, morri lagado Tomar conta Tomar conta, hein Tomar conta aí Ó, tio Como é que é, Tiago? Como é que é, Tiago? A torcida? Como é que é, Tiago? Como é que é, Tiago? Olha lá Comprou até um A China É, hoje Hoje esse moleque vai dar trabalho, hein Hoje vai ser igual desse cara aí Eu que dei trabalho da última vez É a corona Quantas coronas ele bebeu hoje já, pai? Já, ele já foi mais 15 15 já? 15 já Caraca, esse hoje ele vai dar trabalho, velho Se eu dei trabalho pra ele da última vez, agora sou eu É isso aí, galera Tamo indo agora pro rolezinho Amigo do Chevy aí, pai Qual rolei hoje? Hoje rolei, suei, Fort Lauderdale Vamos ver o que vai dar, hein, mano Olha pro Chevy Clube pro caralho Esse cara é bagulho, velho Mano, já tá meio descaminhado Caraca, o que é isso, velho? Olha o arteiro aí, secou a vodka, velho? Nada a declarar Reunião, reunião, reunião Quem foi? Quem foi? Eu não vi Quem foi? Nunca nem vi Nunca nem vi Reunião Votação, velho, quem foi? Na minha opinião Nada a declarar Foi o Greg que sumiu, hein Foi o Greg que sumiu, velho Vamo ver, vamo ver qual que é o rolei que os caras vão levar hoje Caralho, o rolei tá lotado hoje, hein, velho Ó, nós chegamos no rolei, ó Caraca, moleque É, sensacional, ali tem vaga, velho Só fala que é o Toguro, que já era O Air From Oi, né? O Air From, pô O Air From já era, velho Mano, todas as minas vão chegar ao Air From e ainda vou pegar, velho Não, certeza, certeza Deixa pra descer aqui, deixa pra descer, eu vou me caretar, mano Sério Quer o que? Me caretar? É, velho Me caretar, gente Me caretar Car Natal, pô, Car Natal Vai descer ou não? Bora, você vai descer Vamos parar, vamos parar Vamos parar, estamos chegando Vai descer É isso aí, galera Chegamos no rolei aqui, não sei onde que é Onde que é esse rolei aqui, pai? Pega a câmera Bora, pai A câmera aqui, ó Esse cara morri, cara, aí é fora, né? Não, esperar eu morri Claro O nome do cara é Morri? É, o Nick, pô Então o Nick não é Toguro? Toguro, o dele é Morri Morri lagado Morri lagado Porque ele só morria lagado É isso aí, galera Já estamos juntos Chegamos no rolei aqui Vamos ver qual que é Rua, Why? Eu não sei Você tem um beijo maravilhoso É, eu sei, é É, é um beijo É um beijo É um beijo É um beijo É um beijo